Eu quero ir no caldeiro Deve ser por isso que ela vem me procurar É assim que você faz aqui no palco? Homenagem pra você, Rambinha, isso aí Eu gostava do Charizard nessa época Então, deixa eu ver a sua energia, vem Vem aqui, vem deitar aqui, Tia Tu tá pedindo isso pra ele? Tu vai receber uma coisa que tu não, acho que tu não tá esperando Do jeito que ele tá Ela, o Alê e o Marcão Dormiram no mesmo quarto Você não acha? Sim Vocês três no mesmo quarto, você acha que vocês vão dormir? Não O quarto da Vaquinha Tem três lugares O próximo, acho que vocês três tem que dormir lá Não, eu tô pedindo Eu quero distância do Marcão Senão ele vai arruinar minha vida E o Laranja também Eu achei que o Laranja Quem vem colocar perto de mim? Eu me achou